Bom dia, bom dia Heitor, bom dia Ana Beatriz, Beatriz, Lana, Luiz Eduardo, Héctor, Isabela e Bezerra, bom dia pra todo mundo. Bom dia, bom dia. Bom dia, Humberto, seja bem-vindo. Bom dia, Humberto. Bom dia, todo mundo. Desculpa o atraso, tá? Bom dia, Isaac. Bom dia, tu tá me vendo? Eu estou vendo todo mundo. Bom dia, bom dia. Olha, criança, a tia quer pedir desculpa. Oi, meu amor. Eu tô estudando na casa do meu primo. Tá estudando na casa do seu primo? Eita, coisa boa. Ele tem quatro anos e nem está a falar ainda. Pois vamos lá. Olha, a gente começou. A tia Arilete quer pedir desculpas pelo atraso, tá bom? A gente tá começando um pouquinho atrasado, certo? Vamos tentar não acontecer mais isso, tá? Agora, a tia já tinha deixado o recado da mamãe e pro papai, que nós iríamos precisar do livro de quê? Mas que muda a minha tela. De ciência. De ciência. Já tá todo mundo com o seu livro de ciência? Eu já tô. Já está em mãos com o livro de ciência? Sim. Tia, muito bem. Tia, oi, meu amor. É pra a gente usar o caderninho? Não, hoje nós vamos fazer, usar apenas o nosso livro de ciências, tá? Tá. Então, crianças, a tia quer... Oi, a tia. Oi. Olha. Tia de ciência. Pronto, tá todo mundo com o livro de ciências. Da outra aula foi o de ciência mesmo. Também. A turma A foi também o livro de ciências. E nós, do primeiro ano da turma B, também vamos usar o livro de ciências, tá certo? Já que a outra aula... A turma A se misturou com a B. Foi, mas da próxima vez vai dar certo. Não vai acontecer isso, tá certo? Então, crianças, a tia pede... Olha, deixa a tia... Deixa o que dá que é o meu... Ô, tia, esse aqui é o meu príncipe. Ah, tá certo. Pois vamos lá. Olha, deixa a tia falar pra vocês. Como a gente já começou um pouquinho atrasada, a tia vai iniciar a aula. A tia pede quem for entrando. A tia vai fazer uma chamadinha pra mim saber quem já está. Paula tá entrando. Bom dia, Paula. Bom dia, Gustavo. Gustavo? Lana, vamos entrando. Então, olha, como teve um atrasozinho, a gente vai começar a nossa aula. E a tia quer iniciar dando parabéns pra vocês. Por quê? Oi, meu amor. Olha, deixa a tia falar uma coisa pra vocês. Vamos desligar o microfone e o som de vocês, porque pra todo mundo poder ouvir bem a tia. E a tia, quando você quiser falar, você liga e fala, tá bom? Tia, eu quero falar. Pra que a nossa aula fique um som bom pra todo mundo. Pode ser? Olha. Então, a tia. Oi, bom dia, Humberto. Tô lhe vendo, tudo bem? Eu já tenho uma gatinha, mas eu não tenho o livro de sininho. Não tem problema. Você vai prestando atenção na aula e quando o seu livro chegar, você responde as páginas, tá certo? Então, olha, crianças, a tia quer iniciar a aula, parabenizando vocês. Por quê? Porque hoje é dia do estudante, é dia de vocês. 11 de agosto, certo? Mesmo vocês não estando aqui presentes na escola, mas são estudantes, são dedicados e são importantes. Tá certo, então, vamos combinar de todo mundo desligar os microfones pra ouvir a tia direitinho. Pode ser? Olha, então, pra gente começar, a tia queria que vocês pegassem o livro de ciências e colocasse e abrisse na página 83. Vamos lá, abre o livro de ciências e abrisse na página 83. Uma gatinha, o nome dela é minha. É? Ai, que lindo. É 83 mesmo? É, você vai... Como? Fala de novo, cara. Fala de novo, cara. Achei, rapaz, não sei... 83. O meu nome é Humberto Barros Neymar. A minha nome é da tia minha. Ela é a criança. É? Ah, seja bem-vindo, Humberto. Aqui é a tia Ari Leide, uma das suas tias. As contas. A minha tia do povo. Porra, meu nome é bem-vindo. Foi? Ó, então, vamos começar a nossa aula. Nós já temos 12 crianças, certo? Aqui a tia tá dando uma olhadinha. E quem foi? Olha aí, tia. É aí. A sua gatinha. Tô vendo. Muito bem. E hoje, Humberto, nós vamos falar dos animais, certo? Você vai aprender um pouquinho mais. Ô, tia. Ok, vamos lá, então. Ô, tia. Oi, meu amor. Eu tenho dois passarinhos. Ah, é? Eita, pois pronto. Você tá ouvindo? Eu estou. Barulho. Eu estou ouvindo. Hoje, nós vamos falar sobre os animais. Tem gente que tem passarinho, gato, eu sei que tem cachorro. Então, vamos ficar atentos pra gente aprender coisas novas sobre os animais. Colocaram na página 83 do livro de ciências. É, eu sim. A tia pode começar a falar. Claro. Todo mundo vai ouvir direitinho, certo? Olha, hoje, nós já tínhamos estudado numa videoaula, crianças sobre os animais. Que eles são seres vivos, que eles nascem, que eles crescem, que eles se reproduzem e que eles morrem. Que eles são diferentes. Eles são diferentes em quem? No tamanho, porque tem uns grandes. E eu tenho dois passarinhos. É, muito bem. E tem... Olha, vamos lá ouvir a tia. Olha, então, existem os animais grandes, existem os animais pequenos, certo? Existem aqueles que têm o corpo coberto de penas, outros de pelo, outros de escama. A gente já estudou isso. A tia está apenas revisando. O melo é de pena mesmo. É, muito bem. Pois vamos lá. Hoje, nós vamos falar sobre a locomoção dos animais. Alguém sabe me dizer o que é locomoção? Quem sabe a que se refere locomoção? Alguém sabe me dizer o que é locomoção? É uma de um para outro. É a locomoção. É o movimento para andar. Muito bem. Então, olha só. Locomoção, quando vocês ouvirem falar de locomoção, locomoção é o movimento que os animais vão fazer para se movimentar de um lugar para outro. Olha só, a tia está se movimentando. Então, eu passo um movimento. Isso é chamado de locomoção. Oi, menina. Bom dia, meu amigo. Beleza? Olha só, olha só. Então, vamos lá. Os animais, cada animal, ele se locomove, ou seja, ele faz um movimento diferente para ele se movimentar. Então, no livro de vocês, quem está com a página aberta? Eu. Todo mundo está com a página aberta, pois a tia pode... Vocês acompanham direitinho, tá bom? Apenas, já começou. Vamos acompanhar direitinho. Olha para a tia. Tudo com a tia, vamos lá. Vamos lá, então. Olha só, vocês já sabem que locomoção é o modo que a gente se movimenta, que o animal se movimenta de um lugar para outro, certo? Então, vamos lá. Olha só como cada animal faz para se locomoçar. Vamos lá. O primeiro animal, quem conhece esse primeiro animal? O primeiro animal é um canguru. É um canguru. E sabe como é que ele faz para ele se movimentar? Ele pula e caminha e salta. Ele pula e ele salta. Assim como o sapo. O sapo também se locomove pulando e saltando. O segundo animal é um cachorro. Chorro. Ele corre e anda. Ele corre e com a página. Bom dia, amiga. Porque está aqui, ó. Ele corre e anda. Olha, deixa a tia falar aqui. Olha, olha. Na página. 73. Vamos desligar o microfone, tá bom? Para ouvir a tia explicar. Eu já tirei. Combinado. Pois, vamos lá. Nós temos um cachorro. Como é que o cachorro se locomove? Ele anda e ele corre também. Assim como o leão. Assim como a vaca que anda. Certo? O gato. O gato. Muito bem. Nós temos o terceiro animal, que é uma cobra. Vejam só como é que a cobra se locomove. Ela faz o que? Ela faz o que? Ela rasteja. Quem é outro animal que rasteja assim como a cobra? Quem sabe? Eu já conheço uma minhoca. A minhoca. A minhoca. A minhoca. A minhoca, assim como a cobra, ela se locomove, rasteja. E o elefante faz o que? O elefante faz o que? O elefante caminha. O elefante caminha. Muito bem. E o pássaro, gente? Como é que você locomove? Ele voa. Ele voa. E o peixe? Ele nada. Ele nada. Então, veja só. A tia trouxe um... Olha só que animais legais. Esse animal aqui. Ele se locomove de que forma? É o cachorro. Como é que ele se locomove? Ele anda. Ele anda. Ele anda. Ele anda e ele corre. E esse daqui? Atenção. Ele caminha. Ele caminha. Caminha. O elefante. E esse daqui? Ele voa. Ele voa. E o peixinho? Nada. O peixinho faz o que? Ele nada. 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 E essa cobra? Não estou entendendo nada. A cobra faz o que? Ela rasteja. Rasteja. E o jacaré? Ele nada e ele também rasteja, né? Nada quando ele está na água e quando ele sai da água ele raste. E nosso último animal faz o que? Pula. 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 Ele salta. Falta. Cangro. Então, crianças, essas são algumas das formas de locomoção dos animais. Ou seja, os movimentos que eles fazem para eles irem de um lugar para o outro. Deu para entender? Deu para entender como é que alguns animais se locomotam? Deu. Deu, né? Então, sabe o que a gente vai fazer? Vocês vão colocar lá na página 85 agora. Olha só. Vamos colocar na página 85. 85. Todo mundo colocando na página 85. Já estou. Já estão na página 85. Vamos ouvir um pouquinho a tia. Vamos ouvir um pouquinho a tia. Todo mundo colocou na página 85. Sim. Nós vamos agora. Olha só. Foi 35. A tia vai dar 4 minutinhos, 5 minutinhos para vocês responderem essa página 85. Tenta responder. Cada um aí na sua casa. Lê o seu livro. Tenta responder. Ver se vocês adivinham. Eu não vou responder. Aguardando, certo? Todo mundo vai respondendo essa página do livro, a página 85. Vai ter que adivinhar, então. Sobre a locomoção dos animais. Olha. Quem não... Não colocando. Olha. Ouve a tia, ó. E me exaltou. Não consegue responder. Eu estou nesse momento. Olha, vamos lá. Ouvindo, ó. Quem não consegue responder. A tia vai corrigir. Aí você responde. O que você deixou sem responder. Eu vou ter que adivinhar. Vamos lá, tentando responder. Ela mandou a gente... Ela não mandou, mas ela queria... Ela vai dar 5 minutinhos para a gente. A tia vai dar 5 minutinhos para vocês responderem. A tia vai corrigir o quadro. E você não pode responder. Vamos lá. Cada um fazendo o seu, tá bom? Vamos lá. Cada um respondendo. É a abelha. Heitor, Luiz Eduardo, Isaac. Todo mundo respondendo. Isabel, Ana Beatriz. Humberto não tem livro. Humberto não tem problemas. Depois você responde. É a abelha. Ah, você tem um caderno. Que legal. É a abelha. Aí Hector também está respondendo. Ariela, Artemis está respondendo também, né? Artemis. Bom dia. Miguel, Beatriz, Paula. Todo mundo respondendo. Tia Arilê de Lana. Oi. Oi. Como a tia não entendeu. Pode ser essa aqui. Todo mundo fazendo silêncio para responder concentrado. E eu levo a minha casa. Eita, que coisa boa. Está todo mundo respondendo. A tia Arilê está só olhando, só observando. O que é essa caderno? É a atriz. É a atriz. O que é essa? O que é essa? O E. O F. Isabel. O M. Miguel. O M. O M. Luiz Eduardo. O M. O M. Que coisa legal. A gente treinar. Porque com a casa, depois da atividade de casa. Eu já terminei. Pronto. Olha. Eu já terminei. Quem for terminando, vai aguardando um pouquinho. Vamos esperar todos os coleguinhas terminar. Está certo? Você está bem na tarefinha de casa hoje. Tem algumas páginas de ciências que vocês vão responder depois. Outro assunto que a gente está estudando, certo? Hoje, sobre os animais. Depois vocês vão responder mais outras páginas quando a nossa aula encerrar. Beleza? Na atividade de casa. Todo mundo está conseguindo. Eu já terminei o quê? Ah, pois aguarda aí que nós vamos já corrigir. Eu já terminei. Certo? Eu já terminei. Pronto. Pois aguarda. Aguarda aí. Certo? Aguarda um pouquinho. Os coleguinhas atirem. Pronto. Pronto. Vai aguardar todos os caras que estão terminando. Olha, deixa a tia dar uma dica. Vamos desligar os microfones e quando vocês respondem, certo? Quando a gente for corrigir, aí vocês podem ligar, que aí vocês vão dizer das respostas, certo? A tia vai perguntando e vocês vão respondendo. Tá? Na hora de responder a atividade, nós precisamos de concentração, de silêncio. Tá certo? Eu vou mandar um negócio de preto pra minha filha. Ô, tia. Oi. Eu não sei qual é o seu nome. Como? Não entendi. Eu não sei qual é o seu nome. Pois o meu nome? Pois a tia vai colocar aqui. Eu sei o nome dela, tia. Olha o meu nome, Humberto. Você que tá achando. Arileide. Tia, Arileide. Tia. Oi, meu amor. Eu já respondi. Pronto. Aguarda só um pouquinho que a gente vai já fazer nossa correção, tá certo? É. Eu não entendi. Olha aí, Humberto. Anota o nome da tia pra você não esquecer. Tia Arileide. Eu terminei. Pronto. Pois aguardo um pouquinho. Olha. Tem alguém fazendo ainda? Eu não estou fazendo, mãe. Quem tá fazendo? Eu não. Tia. Ó, vamos lá, ó. Só quem está fazendo. Tem alguém fazendo ainda? Eu não. Ó, vou aguardar mais um pouquinho, tá bom? Que ainda tem criança respondendo, tá bom? Tia. Oi. 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 Tia, eu já terminei. Pronto. Aguarda um pouquinho que a gente vai já fazer a nossa correção. Oi. Oi. Tia. Já terminei. Pronto. Aguarda um pouco. Tia. Oi. Oi. Ô, Ícaro. O Ícaro entrou. Chegou. Bom dia, Ícaro. Bom dia. Tá acompanhando, Ícaro? É bem. Não. Chegou um atrasado. Olha, Ícaro. Nós estamos respondendo a página 85 do livro de silêncio. Estamos falando, Ícaro, sobre a locomoção dos animais. O primeiro é a abelha, o outro é a tartaruga e o outro é a papagueta. Calma. Vamos aguardar a te ir por dia e todo mundo vai responder. E olha, meu caderno novo. Ai, que lindo. Não, desde a minha foto. Você viu o jeito caderno novo? Tem alguém fazendo ainda? Não. Eu? Olha, a tia pode começar a corrigir. Ana terminou, Ana Beatriz? Tia. Artemis, Beatriz, Miguel. Eu agora não terminou. Eu não tô peitado. Eu sim, eu quero deixar. Tia, eu tô peitado, tia. Oi? Tá peitado. Ah, Paula. Terminou Paula. Ariela. Tia sumiu. Tia. Ô. Deixa eu ver se eu tava indo. Ela é meu pessoal. Tia. Tia. Tia, eu tô terminou. Tia. Ainda não terminei o seu nome. Tia sumiu. Não terminou meu nome? É, vou... Eu terminei. Ó, pois a tia vai deixar o... A tia vir aqui no cantinho, ó. Pra você fazer. É, Matheus. Ó, então, crianças, eu acho que dá pra todo mundo corrigir. Ó, tia, cadê Matheus? Ah, deixa a tia ver. Ei, Matheus, Matheus, não, hein? Lana, meu amor, você já fez? Não, eu já ainda não. Ariella, tá conseguindo, Ariella? Eu? Ainda agora? Olha só. Então, a tia vai começar a fazer a correção bem devagar. Olha, vamos fazer o seguinte. Eu vou ler e quando a tia perguntar, vocês vão falar apenas a resposta. Combinado? Combinado, né? Então, vamos lá. Nós vamos começar pela questão 3. A terceira questão. Olha, deixa a tia ler a pergunta. Quando a tia ler a pergunta? Vocês podem falar a resposta, tá certo? A primeira é a abelha. Calma, deixa a tia falar a pergunta. Deixa a tia falar a pergunta. Oi, vamos lá. Só quando a tia terminar que vocês vão responder, tá certo? Eu sabia que eu tinha um gatinho, a minha mãe brigou, aí o meu gatinho foi embora. Não tenho mais. Foi? Oh, meu Deus do céu. Pois vamos lá. Desde quando eu me bebeu. Ah, desde quando você era bebê. Pois vamos lá, corrigi. Olha só. A minha gatinha estava morrendo só ontem. E aí eu estava comprando outra gatinha. E aí o nome dela é Mia. Ah, muito bem. Pois olha. Porque tem o microfone acoplado. Olha, um, dois, três. A tia vai começar a ler e vocês vão falar apenas a resposta. Combinado? Bom. Olha, pois vamos lá. Terceira questão tem assim, olha. Descubra qual é o animal. A primeira pergunta desse quadro amarelinho tem assim, olha. Sou pequena, locomovo-me, é voando e produto de um alimento doce, muito apreciado pelos pessoas. Mel. Mel. Isso aí. É abelha. Abelha. E a abelha produz o quê? Mel. Muito bem. Então, olha, no quadrinho vocês vão colocar o nome do animalzinho, que é a... Abelha. P. Eu já coloquei. Muito bem. Abelha. Também já coloquei. Ó. Abelha. Abelha, ela se locomove voando e ela produz um alimento doce que é importante para o ser humano, que é o mel, que vocês já falaram. Muito bem, ó. Dez pra você. É tia. Oi. Aqui em casa tem mel. É? Sim, é tia. Pois agora eu vou para a segunda pessoa. Nossa, tia. Olha, posso fazer a segunda pergunta? Vamos lá. Pode sair em frente. No quadrinho roxinho. No quadrinho lilásinho. Tem assim, ó. Olha, deixa a tia falar, ó. Vocês estão conversando todos ao mesmo tempo. Aí vai ficar ruim para te ouvir e para o coleguinha ouvir. Vamos ouvir só a tia e vocês falam só a resposta. Tá certo? Eu não achei. Olha, pois nós vamos responder agora. Pois vamos lá. Sou lenta. Lenta é devagar. Tenho quatro patas. Ando e levo minha casa comigo. Olha, ela leva a casinha nas costas. Quem sou eu? Tartagou. Hã? Tartuga. Tartaruga. 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 Então, a gente respondeu. Vai colocar o nome. Tartaruga. 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 Olha só. Tartaruga. Tartaruga, quem não respondeu, quem não colocou o nome tartaruga, pode colocar o nome tartaruga, certo? Olha só, a tia já colocou no quadro. E vocês colocam o nome tartaruga, caso alguém não tenha conseguido lembrar ou descobrir que animal era esse. Tartaruga. Não consegui. Não tem problema, Ícaro. Agora é só você colocar o nome tartaruga. Agora você já sabe que ela é lenta, que ela anda devagar e sempre leva as suas casas nas costas. Certo? Tia. Oi, tia. Oi, tia. Oi, deixa ver, não? Tem que aqui em casa tem uma tartaruga. Tem uma tartaruga na tua casa? Tinha, só que ela fugiu. Ah. Eu tinha. Ai, tem uma. Olha, todo mundo fez a questão 3. Hector, Miguel, Ana Beatriz. Eu fiz a questão 8,5 e eu fiz a questão 3. Isabelle, Artemis, Paula. Eu fiz, eu fiz. Todo mundo fez. Ariela, Ana. Pois olha, a tia vai passar agora. Hector fez também. Opaque. Olha, vamos procurar a questão 4. Da mesma forma a tia vai ser e vocês falam apenas a resposta, tá certo? Ó, agora a tia precisa de silêncio pra falar e vocês poderem ouvir direitinho, certo? Do mundo, pô. Ó, quarta questão. Complete a piada com as vogais e descubra esse animal que voa. Em seguida, desenho. Olha, presta. Onde não mudou. É porque a Ana está comendo o livro. Tu não tem o livro ainda. Mãe, mãe, mãe. Olha, olha. Ó, posso fazer a piadinha pra vocês me dizerem a resposta? Pode, pode. Só quando eu terminar de ler que vocês vão me dizer a resposta. Vamos lá, ó. Olha só. E vocês só vão completar os espaços com vogais. Quem são as nossas vogais? A, U, U. Então, vamos lá. Tia. Um gato. Olha só, a tia vai começar a ler. Tia. Oi. É pra desenhar um animal depois? É, sim. Deixa a tia só terminar. Não, nós vamos responder colocando só vogais. Quando você descobrir que animal é, você vai desenhar ele, certo? Mas vamos logo responder. A tia dá um tempinho pra vocês desenhar, certo? Fazerem um desenho. Olha só. Socorro, um gato. Alô, é da polícia. Tem um gato querendo me matar. Como? Desculpe, senhor. Mas isso é impossível. Impossível. Ele está quase me atacando. Quem está falando é o... Quem é que está falando? Papagaio. Papagaio. Olha só as palavras que vocês vão completar. Pá, então é um A. Pá. Já foi exatamente. Papá. Papá. Eu estou assistindo um a outro. Papá novamente. E... Luiz, é nossa, é de mulher. Ó, vamos lá, ó. Crianças, vamos lá. Eu tenho que fazer a foto de um papagaio. Não, fechou? Vocês agora já descobriram quem é o animal. Quem é o animal? A resposta da quarta questão... Papagaio. 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 E agora, quem não desenhou? Ei, tia. Olha, amor. Eu não sei fazer um papagaio. Olha, você pode desenhar do jeito que você conseguir, certo? Para eu desenhar. Quem não souber... Ah, tia, eu não sei fazer o papagaio direito. Não tem problema. Desenha do jeito que você conseguir, certo? Tá bom. Então, olha... Quem já fez... Deliqueza. Quem não fez, a tia vai dar um tempinho para vocês fazerem, certo? E aí, quem já respondeu, já vai procurando a nossa... É para fazer um papagaio? É para desenhar um papagaio. É sim. Em que página eu vou desenhar? Olha, é aqui, ó. Aqui tem um quadrado. Você vai colocar o nome papagaio. E do ladinho, nesse espaço, você vai colocar... Vai fazer o seu desenho. Ó, no espaçozinho que tem aqui, ó. Ao lado da palavrinha papagaio. Onde você colocou o nome papagaio. Você faz o seu desenho, certo? É sim. É sim mesmo, papagaio. É, meu amor. Desenha do jeito que você conseguir, tá? Pai, o Boutinho está fazendo um papagaio, Boutinho. Do jeito que vocês conseguirem fazer. É, meu papagaio. É, meu papagaio. É, aquele bolo. Olha, deixa a atenção. Olha o meu. Todo mundo desenha um papagaio bem legal, certo? Meu papagaio parece um passarinho. Não tem problema. Desenha, criança. Eu também. Do jeito que você conseguir fazer o seu papagaio, certo? Agora a tia vai apagando aqui. Pode ser. Enquanto vocês desenham. Vou colocar a próxima página. Quem for terminando o seu desenho já pode ir procurando a nossa próxima página. Tia, tia, eu já terminei, porque a próxima página vai ser qual? A próxima página vai ser essa, ó. Oitenta e seis. A tia vai falar mais outra coisa sobre os animais que vocês vão aprender hoje. Quem já souber, ótimo. Quem não souber, vai aprender. Oi, meu amor. Eu ainda tô fazendo papagaio. A tia aguarda. A tia está aguardando, certo? Eu fico assim. Tá ótimo, Paula. Tá ótimo. Cada um desenha como conseguiu. Miguel conseguiu desenhar, Miguel. Beto, Beatriz, Isaac. A tia ficou bonito. Ficou lindo. Ana, Beatriz. Oi, meu amor. Ó, tá todo mundo assim, ó, os desenhos, ó. Certo? Já tô terminando, já vai procurando a página, passando para a página 86, certo? Oi, meu amor. Já terminou a aula? Não, daqui a pouco a gente termina, certo? A gente vai aprender mais duas coisinhas sobre os animais. Tá ótimo, Ícaro. Ó, legal o papagaio de você. Eu não tenho o papagaio. Depois você pode desenhar na folha do seu caderninho o papagaio, tá? Eu sabia, é 86. Tá lá que tinha o papagaio. Bom, já tô. Pronto, agora aguarda um pouquinho. Isabelle já terminou? Sim. Eu já terminei? Olha. Tia. Oi. Eu já fiz meu papagaio, foi primeiro. Ah, você desenhou primeiro, depois. Ah, muito bem. Pois vamos lá. Tem alguém desenhando ainda? Não, eu não. É o que nós estamos aqui. Olha, se tiver alguém desenhando, diz assim, tia, eu não terminei. Tia, eu não terminei. Tia, eu não terminei. Pois vamos lá, terminar o papagaio, pra gente poder passar pra próxima página. Tia, eu não terminei. Tia, eu não terminei. Não, quando a gente... Não. Tia, eu não terminei. Tia, eu não terminei. na página 86 pra tia pra tia explicar o próximo assunto, falar a mesma coisa legal dos animais então vamos combinar ó tia, qual é o livro? Desculpa o atraso tia não tem problema bom dia olha só nós respondemos na página 85 83 e 85 olha, deixa eu tia deixa eu tia falar pra poder ouvir direitinho a gente respondeu e corrigiu a página 85 que é sobre a locomoção dos animais agora nós vamos para a página 86 que a gente vai então pode ir acompanhando é o livro de ciências certo? agora ele pode dar continuidade depois quando a aula terminar ele responde a página que a gente já respondeu certo? e eu depois a tia pode falar agora olha, a tia quer que todo mundo faça um silenciozinho pra todo mundo ouvir bem a tia bom dia Henrique mas é porque tem bom dia Henrique é meu primo ah, é seu primo que coisa boa Henrique seja bem-vindo a tia tava com saudade eu tava com saudade de Henrique olha eu ainda pedi o que é que nós vamos falar agora que os animais comem e eu quero ver agora se vocês vão saber certo? então primeiro vocês vão ouvir a tia falar depois vocês vão falando perguntando combinado assim pra todo mundo ouvir direitinho certo? olha só crianças os animais eles podem se alimentar vejam só de vegetais eles podem se alimentar de outros animais e eles podem se alimentar das duas coisas ao mesmo tempo então sabe como a gente chama esses animais vamos aprender agora a tia vai colocar o nome pra ficar mais fácil de vocês falarem com a tia tá bom? deixa eu colocar a tia aqui no quadro deixa eu colocar no quadro olha só vamos lá todo mundo vai ler com a tia e compassadamente pra vocês aprenderem direitinho tá bom? olha que o meu fone brilha então a tia pode a tia pode continuar posso continuar então olha vamos lá a tia falou que os animais que se alimentam pode ser de vegetais o que são vegetais? quem lembra que a gente já estudou os vegetais são o que? as plantas certo? e as plantas eu tenho um jeito tem outros animais que se alimentam de tem animais que se alimentam de outros animais ou seja de carne e tem animais que comem as duas coisas que se alimentam das duas coisas dos vegetais e de outros animais então crianças de acordo com o que de acordo com o que eles se alimentam eles recebem um nome vamos aprender esses nomes com a tia então vamos lá olha só nós temos animais que se alimentam de outros animais ou seja que comem carne certo? esses animais são chamados de carnívoros a tia agora quer ouvir todo mundo repetindo essa palavrinha carnívoro como é a tia não está ouvindo eu quero ouvir carnívoro carnívoro é os animais carnívoro são os animais que se alimentam de que? carnívoro olha só o que eu trouxe para vocês que animal é esse? aqui é uma onça uma onça pintada a onça assim como o leão como o cachorro eles se alimentam de carne então eles são chamados de que? como foi a palavrinha que vocês aprenderam? carnívoro carnívoro muito bem agora o segundo o segundo animal que a gente vai a segunda palavrinha que a gente vai aprender é a palavrinha herbívoro todo mundo todo mundo repetindo vamos lá herbívoro herbívoro muito bem sabe quem são os animais herbívoro os animais que se alimentam de vegetais plantas plantas muito bem então vamos lá os animais que se alimentam de plantas eles são chamados de que? herbívoros herbívoros eu quero ouvir a voz de todo mundo repetindo comigo os animais que se alimentam de plantas herbívoros 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 olha só que animal é herbívoro vaca a vaca a vaca ele é um animal herbívoro herbívoro ele é um animal herbívoro ela se alimenta plantas de vegetais de capim de capim que é uma planta que é vegetal né então olha e tem o terceiro o terceiro nome que a gente vai aprender olha só onívoro repete com a tia vamos lá todo mundo onívoro é os bichos que nascem de ovo não olha só nós estamos falando da alimentação do que eles comem olha só onívoro repete com a tia de novo sabe que são os animais onívoros são aqueles que se alimentam de plantas ou seja de vegetais e de outros animais de carne ou seja são aqueles que se alimentam das duas coisas os que se alimentam de vegetais e os que se alimentam de outros animais são chamados de onívoros os seres humanos muito bem os seres humanos que somos animais racionais que pensamos vegetais e onívoros nós somos onívoros porque nós somos onívoros porque nós colocamos porque nós se alimentamos das duas coisas certo de vegetais e de animais então olha só o exemplo de um onívoro que a tia trouxe que animal é esse porco vocês sabiam que o porco se alimentam das duas coisas então criando revisando vamos lá quem são os animais carnívoros são os animais que se alimentam de porco sobre os animais os animais herbívoros que alimentam de peixe e o porquinho é onívoro porque se alimenta das duas coisas e crianças deixa eu te perguntar e as pessoas são o que? é carnívoro herbívoro onívoro e aí? carnívoro carnívoro as pessoas são carnívoro olha só onívoro onívoro por quê? porque come as duas coisas come vegetais e come outros animais então crianças sabe qual é a página que a gente vai responder agora sobre esse assunto a tia vai colocar 87 não meu amor aguarda um pouquinho procurar olha só agora nós vamos responder olha só 88 a tia quer que todo mundo coloque na página 88 vamos lá coloca na página 88 é o que pior ó deixa eu te explicar pra vocês eu posso até ir fazendo com vocês se vocês não souberem certo? a gente vai respondendo vai comentando olha é a terceira questão da página 88 88 terceira questão eu posso sair da padeira olha só faça uma pesquisa e responda o que cada um come crianças se vocês não souberem a tia vai explicando e copiando o recado e vocês vão copiando também combinado então olha nós temos quatro é a página 88 88 sim página 88 certo? a gente vai estar respondendo agora foi 88 todo mundo procurando quando alguém se atrasar pode falar tia me espera um pouquinho eu me atrasei não tem problema tia qual é a página 88 meu amor olha só 88 88 deixa a tia copiar aqui o nome dos animais que nós vamos escrever o que eles comem achei enquanto vocês procuram as pá pá página e a página 88 olha mãezinha olha deixa crianças deixa eu te explicar olha agora na nossa aula nós vamos responder só algumas páginas essas outras elas estão na programação de atividade de casa certo? na programação que a gente coloca que nós postamos toda semana certo? agora nesse momento da nossa aula só são algumas páginas certo? as outras são atividades que vocês vão responder depois em casa então crianças olha enquanto todo mundo acha encontra a página 88 a tia vai escrever o nome dos quatro animais que tem nessa página são os animais que a gente vai pesquisar e dizer o que é de que é que eles se alimentam olha nós temos a estrela do mar nós temos o canguru nós temos o chimpanzé chimpanzé e nós temos o chimpanzé olha só olha só vamos lá todo mundo acha a página 88 todo mundo está na página 88 eu estou olha eu estou agora nós vamos aprender se alguém souber tudo bem quem não souber a tia vai colocar as respostas e você vai copiando certo quem não entender alguma letrinha tia eu não estou entendendo o que a tia fala tá bom certo então olha o primeiro animal olha o primeiro animal alguém conhece o que é essa primeira imagem estrela do mar estrela do mar muito bem e olha só a estrela do mar come alguns bichinhos que vivem dentro do mar e que bichinhos são esses? beijos pequeninos moluscos crustáfios o nemo que são seres pequeninhos que vivem no mar então olha olha só como ele come dentro do mar oi aqui há pouquinho olha só olha só não estou conseguindo ouvir porque está barulho demais está barulho pois vamos lá crianças deixa a tia explicar um pouquinho para vocês se todo mundo conversar ao mesmo tempo não vai dar para ouvir certo tem crianças que não estão conseguindo ouvir a tia direitinho então eu peço que desliga o microfone e fica só ouvindo a tia certo para ele para o então vamos lá a estrela do mar ela se alimenta de que? vamos escrever também tem a televisão ligada que está atrapalhando é pois vamos desligar a televisão peixe olha só peixe pequenos olha só de que a estrela do mar se alimenta vamos lá todo mundo escrever peixes animais e moluscos o que são moluscos moluscos são pequenos seres animais que vivem no mar peixes e aí o que? peixes pequenos e moluscos vamos todo mundo escrevendo eu peço que é moluscos moluscos são animais que vivem no mar professora assim como a senhora está escrevendo se os alunos ficarem com o microfone fica mudando a tela aí seria bom que todos desligassem pronto vou reforçar mãezinha tá crianças olha só olha só vamos vamos fazer uma aula bonita para todo mundo aprender bem legal vamos agora nessa correção é que eu já desliguei o meu óculos pronto olha todo mundo desliga desligando para não mudar a tela já fiz tia e os coleguinhas podem fazer vamos combinar assim com a tia certo para ficar legal para todo mundo música certo olha todo mundo está me ouvindo se alguém precisar falar alguém liga certo e pergunta mas senão vai ficar mudando a tela e aí vai ter coleguinha que não vai conseguir escrever tá bom vamos lá todo mundo fazer uma aula bem legal todo mundo aprendendo olha só a estrela do mar se alimenta de peixes e pequenos moluços que são seres pequeninhos animais pequeninhos que vivem no mar então se a estrela do mar come outros animais ela vai ser o que? carnívoro certo? oi meu amor a tia não entendeu oi meu lápis tem dois pontos tem dois lápis crianças todo mundo conseguiu copiar a tia precisa saber certo? quando todo mundo eu já copiei dá um joinha aí quem for terminando joinha do like Isaac terminou Luiz Felipe Luiz Eduardo copiou quem mais? Eto Beatriz Miguel copiou Isabel está copiando Paulo já copiou Isaac Cadê Lana está dando certo Lana Ícaro Heitor Oi meu amor é tia nunca mais nunca mais nunca mais tá com saudade dá um oi aí pra Lana depois eu não tô achando ela não ela tá melhor olha crianças vamos ó vamos desligar vamos fazer silêncio pra gente poder responder direitinho a nossa atividade desligando pipi desligando pipi todo mundo terminou de copiar a tia pode passar para o canguru pode o canguru que se movimenta como? se locomove saltando né saltando e pulando é agora vamos saber o que é que o canguru come de que é que ele se alimenta ele come quatro olha só o canguru muito bem ele come plantas então você vai botar assim ó o nome plantas coloca o nome plantas certo coloca o nome plantas você pode colocar come plantas ou só o nome plantas lá no canguru o canguru ele se alimenta de plantas então se ele se alimenta de plantas ele é um animal o que? carnívoro herbívoro 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 muito bem muito bem todo mundo copiando olha a grossura desse lápis é bom que demora bastante né crianças todo mundo copiou a palavrinha plantas sim tem mais alguém copiando deixa a tia dar uma olhadinha vai só joinha quem terminou só joinha sem falar sem falar muito pra não sair a tela não atrapalhar Isabela e meu amor tá copiando Miguel já terminou Miguel muito bem Miguel Paula Ana Beatriz copiou Ana Beatriz Hector Ana isso já copiou eu já copiei já copiei pronto muito bem a tia pode passar para o terceiro animal quem é o nosso terceiro animal é o macaco é o chimpanzé né vamos lá vamos lá saber do que do que é que esse chimpanzé olha só olha só ele come frutas banana come vegetais banana ele come insetos criança o que é de cavir capivara é um animal então olha olha só o que eu vou colocar no chimpanzé no chimpanzé vocês vão colocar frutas 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 olha a vírgula depois vegetais 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 e insetos vamos lá olha a tia vai repetir todo mundo olha inseto é com N olha só frutas vegetais e inseto inseto olha lá todo mundo olha para o quadro pronuncia a palavra direitinho para ouvir todos os sons que ela tem é só para você na minha fala e depois é o que inseto é frutas vegetais e insetos todo mundo copiando olha capricha na letrinha vamos fazer silêncio para os coleguinhas poderem se concentrar todo mundo respondendo deixa eu ver lá e toda um joinha se já terminou dito eletro lana isabelle meu amor você está conseguindo acompanhar oi tia oi miguel já terminou miguel muito bem uma Beatriz também paula também já terminou héctor mamãe lana luiz eduardo já terminei terminou eu já terminei o x o x x zé muito bem agora a tia pode passar para o último animal tem alguém copiando ainda se tiver a tia aguarda capivara capivara vamos descobrir vamos descobrir e a capivara se alimenta vamos depois como vai ter esse carrinho que tem no shopping olha só olha só o que a capivara de que a capivara se alimenta cana de açúcar alguém conhece o que é cana olha cana eu conheço cana deixa eu te dar cana 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 amor, é para o CC Dílho. Olha só. Açúcar. Sim. Açúcar. Açúcar. Cana de açúcar. Quando você escrever o nome cana de açúcar, você bota aquela vírgulazinha que vocês já estudaram. Aí você vai colocar, sabe de que quando ela se alimenta? Capim. Ela se alimenta de capim. E de arroz. Olha só. Arroz? Sim. Capivara come arroz. Capivara come. É, que que não. Olha só. Você come arroz. A capivara se alimenta de... Vamos fazer silêncio para os coleguinhas poderem todos indo copiar. Vamos tentar. Cana de açúcar. Capim. E arroz. Arroz. Vamos lá. Todo mundo copiando. Catia vai aguardar. Beatriz já copiou. Vamos lá. Todo mundo caprichando. Certo? Aprendendo. Capim é com o M, Capim. Ó, Capim é com o M no final. Olha só. Todo mundo aprendendo sobre a alimentação dos animais. É importante a gente conhecer um pouco sobre a vida dos animais, que são seres vivos. Muito importante. tira da tomadeira. Não, tira da tomadeira. Não, tira da tomadeira. Não, tira da tomadeira. Todo mundo já copiou. Vai dando joinha aí quem já terminou. Pra tia estar bem. Aqui? Assim, filho. Ana Beatriz Gomes. Botou só no like. Vai dando joinha muito bem, Luiz Eduardo. Ele já terminou. Vai. Fícaro. Mamãe. Miguel. Miguel, dá um joinha quando terminar. Então, dá um joinha. Heitor. Acho que é aqui. Heitor, dá um joinha quando terminar. Isabelle também. Heitor, Paula. Vou usar. Tem que ir aqui, rapaz. Beatriz, já deu um joinha. Elana. Isaac também. Peraí. Oi. 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 Tem. Olha, criança. Vamos aguardar o colega. Quem já for terminando, a tia vai pedir pra você... Eu tava acompanhando aqui, Luiz Eduardo. Vai passar agora. Na última página que a gente vai já encerrar a nossa aula. Então, quem já terminou, vai procurando a página 90 e deixa na página 90. Certo? Quem já terminou de responder, já pode ir procurando a página 90 e aguardando, certo? É a nossa última. Que a gente fez. A primeira. Certo? Quem já terminou, já pode ir procurando a página 90, que vai ser pra gente ir finalizando a nossa aula. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu tia dar uma olhada aqui novamente. Humberto, meu amor, tá aprendendo, tá acompanhando a aula direitinho. Não era melhor todos desligar os microfones, não? É, todo mundo desliga pra ficar melhor. Eu ainda não copiei. Vamos lá. Deixa eu tia dar uma olhada. Quem ainda tá copiando? Só quem estiver copiando. Ela está copiando. Luizardo, não fala. Só quem estiver copiando. Só quem estiver copiando. Fala pra tia. Eu estou copiando. Pra tia poder aguardar mais um pouquinho. Eu estou copiando. Pronto, Isabelle. A tia aguarda. Vai lá. Termina. Pode copiar. E os outros vai procurando a página 90. Tá bom? Os outros que já terminaram. Procura a página 90. O pior que o melhor são pai é aqui, né? Ali, mamãe. Procura a página 90. Deixa eu terminar. E vai, já vai deixando a página 90 pra gente poder passar pro nosso próximo conteúdo e finalizar a nossa aula de hoje. Tá certo? Finalmente. Finalizando. Eu não aguento mais. Já vai dar até... Eu vou dar uns... Só aguardando a coleguinha terminar. Pra gente poder ir pra página 90. Puxa. 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 Na página 90. É. Quem já terminou já vai procurando a página 90. Que a gente vai... Vai ser o nosso último conteúdo de hoje pra gente encerrar a nossa aula. Tá bom? Eu terminei. Pronto. Então, ó, Isabelle. Página 90. A tia vai apagando a... Coloca na página 90 e sabe o que a gente vai falar agora. Piança, vocês lembram que nós já... Nós nos comunicamos. A gente já estudou sobre os meios de comunicação. As pessoas, elas usam os meios de comunicação. Porque quem ensinou isso aí foi a professora da turma. A gente falou sobre a comunicação dos animais... É, das pessoas. Agora, nós vamos falar sobre a comunicação dos animais. E os animais se comunicam? Sim. Os animais se comunicam. Toque. Caraca 1. A chica. Corre. Então, lá na página 90 nós temos a imagem de alguns animais e o som que eles produzem que transmitem pra eles poderem se comunicar. Porque eles também precisam se comunicar entre eles. Então, crianças, vamos lá. Eu sou essa página e a cobra. É. Daqui a pouco a gente segue. Certo? Daqui a pouco. Vamos lá. Olha. Então, posso... Vamos desligar e ouvir a tia pra todo mundo ouvir bem. Desliguei. Olha só. Os animais, eles se comunicam. 5, 4, 3, 2, 1. Eles emitem um sonzinho. As pessoas não falam pra se comunicar entre si? Os animais também emitem sons pra eles se comunicarem entre si. Então, crianças, vamos lá observar a imagem e dizer o som que cada animal emite pra ele poder se comunicar. Eu vou falando o nome e vocês vão dizendo. Olha lá. Vamos lá. O primeiro animal é o quê? É um cá. Tá soco. Sabe qual é o soco que o animal faz pra se comunicar? O que é que o animal faz? Lade ou ladra. Ele late ou ladra, certo? Quem late é o cá. O cachorrinho pra se comunicar. Ele faz o quê? É que late ou ladra. Muito bem. Você pode dizer que ele late, você pode dizer que ele ladra. Não tem problema. Qualquer uma das duas palavrinhas está correta. O segundo animal. Eu tenho cachorro de guarda. É. O segundo animal nós temos... Cachorro de guarda. Olha lá. O bato é uma cobra de guarda. Olha só. Vamos ouvir a tia. Uma cobra. O segundo animal é um porquinho. Eu mostro depois. Olha só. Olha só. Vamos lá, crianças. Vamos ouvir a tia. Vamos ouvir a tia. É bom sinal. O porquinho. Olha lá. Vamos fazer um silênciozinho. O porquinho. Certo? O porquinho não desliga o microfone. Pra gente poder ouvir. Se não, alguns escutam e outros não. Tá bom? Olha só. O porquinho, ele... O porquinho, o porquinho faz um barulho. Ele grune pra ele poder se comunicar com outros porquinhos. Olha lá, crianças. O porquinho também acontece. O terceiro animal é um pintinho. Quem sabe... Ele pia. Ele pia. Ele pia. Piu, piu, piu. Pronto. Piu, piu. O pintinho pia. Agora, nós vamos para o cavalo. Relincha. O cavalo, ele faz o quê? Ele... Relincha. Relincha. E o gato... E o gato Mia. Ele... Olha só. Esse eu sei que todo mundo sabe. O gatinho... Ele Mia. Ele Mia. Mia, pia, mia. E a galinha. Quem sabe o que a galinha faz? Cacaricocó. A galinha. O som que ela produz, que ela emite... A gente chama ela... A gente diz que ela cacareja. Cacareja. E o sapo. Quem sabe qual é o barulho que o sapo... Coacha. O sapo é coacha. E pra... Ele gosta. E a abelha zumbi. E a abelha zumbi. Então, crianças... Olha, deixa a tia falar pra você. Escuta o que a tia vai falar. Todos os animais emitem um som diferente. A tia falou... A tia falou apenas alguns. Vamos fazer silêncio pra tia poder... Pros coleguinhas poderem ouvir. A tia falou apenas alguns. Quando vocês forem fazer as atividades de casa, vocês vão encontrar muitos outros. E o barulho também... O som também que eles emitem. Pra eles se comunicar, tá bom? Pra encerrar a nossa última atividade de hoje. Eu quero que vocês coloquem na página 92. Pra gente... É que a Márcia... Olha só. A 90 era a última. A 90... É porque a 90 a gente tava apenas fazendo a leitura. E agora a gente vai resolver a página 92. Pra gente encerrar a nossa aula de hoje, tá bom? Todo mundo pega o seu livro e coloca na página 92. Ariela Artemis. Tá dando certo? Ariela Artemis. Ana. Luiz Eduardo. Todo mundo procurando a página 92. Pra gente poder responder. Certo? Respondendo. E encerrando a aula. Vamos lá. Quem conseguiu... Ó, dois minutinhos pra ver se vocês conseguem responder. Vê se vocês conseguem responder. Enquanto a tia coloca aqui os nomes. Leia o nome dos sons produzidos pelos animais. Vamos lá. Cada um vai respondendo o seu. Vamos ver se vocês conseguem descobrir. Leia o nome dos sons produzidos pelos animais na primeira coluna. E escreva o nome de cada um ao lado. Depois complete a cruzada. Quem é que zoome? A abelha. Isso. Pois bota logo aqui o nome. Ah, cada um respondendo a sua tarefinha. Quem é que chama? Quem é que bale? Bale? Grasma. Grume. Muge. Ixi. Quem é que é muge? Muge. Olha, crianças. Quando vocês forem fazer as atividades de casa no livro de ciências, vocês vão encontrar outros animais. Vão conhecer outros animais e os sons também que eles vão emitindo, certo? Aqui, que a tia falou, são apenas alguns dos mais conhecidos, mas vocês vão aprender outros, tá certo? Vê se vocês conseguem descobrir. Coloca no quadrinho e depois você vai colocar na cruzadinha. Ao lado. Completando. Olha, vou dar mais dois minutinhos pra vocês responderem, certo? São seis palavrinhas. Deixa eu te dar uma olhadinha. Quem tá fazendo? Ana Beatriz, Beatriz, Ariela, tá fazendo, Luiz Eduardo, Isabelle, Heitor, Paula, Ícaro, Héctor, todo mundo fazendo, caprichando. Todo mundo fazendo direitinho, no capricho. Miguel tá fazendo, todo mundo. A gente, é a última página, certo? Pra gente, Heitor, tá fazendo também, pra gente encerrar a nossa aula de hoje. Tia, hoje a... Oi! Eu não quero saber de onde a tia bota o outro. Pois a tia vai já corrigir, certo? Ela vai já dizer o quê? Olha só, quem tiver dúvidas, quem tiver dúvidas em algum, pode deixar em procuramento, não tem problema, a tia vai corrigir. Ô, tia! Seu livro. Oi, meu amor. Eu não sei o que graça. Não tem problema, você deixa o que você não conseguir, que a tia vai fazer a correção e você coloca na hora da correção, certo? Tá bom? Responde o que você souber, o que você conseguir. Olha só, hoje nós aprendemos três coisas sobre os animais. A forma de locomoção, a forma em que eles se alimentam, o que eles se alimentam e como eles se comunicam, os sons que eles se comunicam. Então, a gente vai apenas corrigir, certo? Tia! Oi! Eu ainda posso desenhar uma coisa? Pode, quando a gente encerrar, você pode desenhar, tá? Quem quiser, quando a gente terminar, pode pintar o papagaio, se não tiver dado o tempo, tá bom? A tia já pode corrigir? Ou tem alguém fazendo? Eu estou falando no som. Tem alguém fazendo? Pode corrigir. Tem alguém fazendo? Pode corrigir. Pode corrigir. É, não? Olha, pois a tia pede que vocês permaneçam nesse silêncio que vocês estão, pra gente fazer a correção. O que você não tiver conseguido responder, você olha, que a tia vai colocar aqui, tá bom? Oi, tia. Oi. É desse jeito? Eu vou desenhar o carro. Quando você terminar de desenhar o carro, vou te mostrar. Certo. A tia vai fazer a correção, Ícaro, e você vai olhando no quadro, conferindo se você colocou tudo certinho, tá? Tá. Deixa eu começar. Vamos lá. Leia o nome dos sons produzidos pelos animais da primeira coluna e escreva o nome de cada um ao lado. Depois, complete a cruzadinha. Vamos escrever aqui. Depois a gente vai colocar a cruzadinha. Combinado? Vamos lá. O primeiro som é Zune. Ei, tia. Ei, tia. Abelha. Ei, tia. Oi. Sabia que meu avô tá com Covid? Tá. Ah, mas ele que ele se recupere logo. Não tá sentindo nada. Melhoras pra ele. Ei, tia. Oi. Tia. Tia. É o vídeo com a... Era pra botar o nome do animal. É, exatamente. Olha só. O nome do animal. Quem zune as crianças? Olha só. Não é a abelha, não. A abelha, ela é o zumbi. Quem zune é a cigarra. Aqui, eu vou ter que apagar tudo. Porque eu vou ter que apagar tudo. Olha só. Mamãe. Cigarra. Quem não colocou cigarra, criança? Pode apagar. Não tem problema. E colocar a palavra cigarra. Cigarra. O pai errou. Ela não é abelha, é o zumbi. Vamos corrigir esse zumbi. Ela não é aqui. Aqui, olha. É a cigarra. Olha só. O primeiro quadrinho, o nome que eu vou ter é a cigarra. Cigarra. Não, não está lá. Quem não colocou, pode apagar. Escrever não tem problema. Certo? Tia. Tia, está certo aqui? Já botei, Tia. Olha só. Certo, ó. Está corrigindo no quadro. Vamos olhando para o quadro direitinho. Olha só. O primeiro quadrinho. Tia, está certo? Olha só. A Tia está colocando no quadro. Vamos olhar para o quadro direitinho. Já está acabando. Qualquer coisa que chama, tá? Tia. Oi. Eu acho que o meu está errado, porque eu botei a X daqui, ó. Vamos lá. Deixa a Tia terminar, ó. Estou dizendo que vocês vão olhando. Depois a Tia vai fazer a cruzadinha, tá? Vamos responder logo os quadradinhos. Olha só. Quem é que fala? Quem é o animal que a gente disse que fala? Não, não é. Fala. Alguém respondeu? Papagaio. 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 Muito bem. Olha só. Pá. Pá. Eu não tinha. Papagaio. Quem fez? Legal. Quem não fez, não tem problema. Coloca. Eu fiz. A Tia colocou aqui, ó. Papagaio. Eu acertei. Muito bem. Legal. Estão prestando atenção, gostando. Mas se não tiver acertado, Tia, eu não consegui. Não tem problema. A Tia tá escrevendo no quadro. É como se eu quiser ganhar gasolina. Agora é o nome Bale. Quem é que Bale? Alguém respondeu? Papagaio. Ovelha. Ovelha. Muito bem. Ovelha. Muito bem. Olha, Tia, Tia. Quem Bale, quem emite... Olha, deixa eu te explicar. Quem emite esse som que Bale é a ovelha. Ovelha Bale. O que é que é Bale? É o som que a ovelha faz. É Tia. O que é que é Bale? Não tem, Tia. Não tem, Tia. Olha só. Ovelha. No terceiro quadril. Olha, todo mundo colocando no terceiro, a ovelha, ela faz o som que chama de Bale. No quarto. No quarto. Botei aí, ovelha. Quem é que traz? Alguém sabe? Quem é que faz esse... Pato. Pato. É o pato. Muito bem. É o pato. É o pato. É o pato. O quarto, o quarto, o quarto. Ei, Tia. Qual é o que Bale? É a ovelha. Ovelha. Bale é a ovelha. E quem graça é o pato. E quem grune é o porco. Exatamente. E o próximo vai ser quem grune, quem grune é o... Porco. Porco. Graças. Porco. O pato, o pato, ele grune. Eu ainda estou, eu ainda estou. Eu ainda estou, eu ainda estou, eu ainda estou, eu ainda estou, eu ainda estou. Olha, deixa a tia repetir. Grune é a cigarra. E o último é a vaca. Quem paga é a ovelha. Quem grune é o pato. Quem grune é o porco. E o último, quem muge? É a vaca. É a vaca. Muito bem. Vamos lá, todo mundo escreve. Olha só, crianças. Vamos lá, confira os nomes. Criança. Oi. A gente vai fazer um ditado hoje? Hoje não, meu amor. Hoje nossa aula foi de ciência. Na nossa aula de português, a gente vai fazer ditado, tá bom? Sim, é porque eu precisaria para a gente fazer um ditado sobre a ciência. Eu perdi a de ontem. Muito bem. Você pode fazer no seu caderninho o nome de vários animais que vocês têm hoje. Tá certo? Olha só. Olha só. Todo mundo conferindo o quadro. Você colocou direitinho. Qual foi o primeiro? Cigarra. Aham. Depois papagaio. Papagaio. Corco e vaca. Depois que vocês fizerem os quadrinhos, vocês vão completar na cruzadinha. Olha só como a cruzadinha vai ficar. Papagaio. 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 Olha só o nome descendo. Aí vai ficar, ó. Papo. Depois vai ficar porco. Olha só. Porco. Oi, meu amor. Cigarra. Muito bem. Agora só corrija quem terminou. Cigarra. Depois. Ovo. Calma, tia. Me apressei. Tia vai esperar. Eu vou só copiar. Aí vai descendo com o nome lá. E por último. Parca. Pronto. Olha só. A tia vai aguardar agora. Para a gente fazer a última questão. Oi, tia. Qual é o que tá aqui? Que é o peito. Olha só. Olha só. Pato. O nome maior. Papagaio. Descendo. Papagaio. Aí no pé de papagaio tem o nome pato. No pé do papagaio. Olha só. O pato. Papagaio não soube assim. Hã? Papagaio pra mim soube. Papagaio. Papagaio. Olha só. Depois do pé de papagaio tem pato. Do pé mais embaixo tem porro. Quando vão tirar essa pele? E aqui é cigarro, Mãe C. No G tem cigarra. Ó. C primeiro. Depois garra. Pegando o G. da palavra papagaio. Ah, moleque. Depois lá no pé da palavrinha papagaio tem... Terminei tudo. Terminei. E no A da palavra ovelha tem a palavrinha faca. Crianças, vamos fazer silêncio pra todo mundo poder ouvir bem. Vamos lá. Quem tá? Quem terminou vai dando joinha pra tia. Ícaro tá fazendo? Terminou? Beatriz. Dá joinha pra valer. Dá joinha pra valer. Dá joinha pra valer. Ana Beatriz. Dá joinha pra valer. Eitor, Eitor, Lana. Terminei. Pronto. Bia, eu também já tinha terminado. Eu também já. Vamos lá. Ó. Vamos fazer silêncio pro coleguinha poder... É... Pra poder fazer direitinho, concentrado. Não é um sinal do texto, senão não é medição. Calma. Nós pegamos já já. A gente vai corrigir que é a última. Olha só. Tem ainda cruzadinha. Tem alguém fazendo a cruzadinha ainda? Olha só. Agora nós vamos para a última questão. Eu quero que vocês ouçam o que a tia vai ler. Pra gente descobrir que animal é. Tá joinha. Eu posso ler. Vamos fazer silêncio pra tia ler. Vamos lá. Olha só. O som dos bichos. O calo cantou. O grilo grisou. O cachorro. O gato piou. O pato brancou. A ovelha balinha. E o leão. O leão. O pinto piou. A vaca... O leão não faz som. O peru gurgulhou. O monstro diz. O passarinho cantou. A cigarra do piso. O papagaio falou. E a girafa. A girafa não fala. Quem é o animal? Quem é o animal criança? Que não produz som? Girafa. Aí você coloca o nome girafa. E você coloca a girafa. Tia, não tem problema se botar a girafa? Não tem, meu amor. Não tem problema. Pode colocar a girafa. Agora eu vou desenhar a girafa. Agora vocês desenham a girafa do jeito que vocês souberem. Certo? Vamos lá desenhar a girafa. Isabelle, meu amor, está conseguindo fazer? Isabelle. Está? Olha só, criança. Então, quando você colocar o nome girafa, que você desenha a sua girafa, a gente conclui nossos acidentes. Mãe, meu Deus. É horroroso. Ficou bom. Fazer uma girafa? É. Coloca o nome girafa e desenha a girafa do jeito que você souber. Que estou doidinho. Vai para a carreira. Vai para a carreira. É. Então, olha só. Olha só, crianças. Desenha a girafa. Bem legal. Certo? A minha está bem ruim. Desenha a girafa. Você começou a sentir dentro também. Coloca o nome. Não pode esquecer de colocar o nome. Depois o desenho. Aí, bota aqui a canela. Mas você consegue, você não conseguiu. Não, mas hoje não tem aula. E a gente encerra a nossa atividade de hoje. Eita! Hoje, aula de ciências, aula sobre os animais. Certo? A tia, espero que vocês tenham aprendido, tenham gostado da aula. A aula respondido tudo certinho. Corrigido, certo? Vamos lá, dando um joinha quem terminou, para a tia saber. Terminei! Ícaro terminou. Ana Beatriz. Terminou, Ana. Dá um joinha para a tia. Paulo, Teatriz. Isabelle. Ícaro, Luiz Eduardo. Tchau, tchau. Perna bonita. Heitor terminou. Hector terminou. Terminei. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Todo mundo copiou as palavrinhas que estão no quadro? Diz para a tia. Todo mundo copiou. Lana, você copiou? Todo mundo copiou? Todas as palavrinhas do quadro? A girafa ficou linda. Agora, vocês podem caprichar no quadro de vocês e pintar. E por aqui, a gente encerra a nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido muitas coisas legais. Muitas coisas sobre os animais. A alimentação, a comunicação e a locomoção. E cá, fecha na taracinha que vocês vão responder. Olha, tia, como é que come? Oi, meu amor. Oi. Olha, como é que come? Tia, vai ficando por aqui. Certo. Isabelle, você terminou, Isabelle? Eu começo a terminar agora. Colocou o nome girafa, Isabelle? Faz um joinha para a tia. Jesus, Jesus, bye bye. Então, crianças, fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula, certo? Tchau, tia. Beijinhos para todo mundo, amor. Ela disse, Jesus, Jesus, bye bye. Beijinhos. Beijos. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Beijos, Humberto. Viu, Ícaro? Tá bom. Essa daqui é gigante, hein? Eu sou o nome que não deu nome. Hector, tchauzinho Beatriz, Luísa Eduardo. Tchau, bicho. Tchau, tia. Isabelle. Isabelle não terminou. Tchau, professor. Beijos, meu amor. Tchauzinho para todo mundo. Se quiser um troço ver, é porque minha cobra tá.